de uma coisa, quando você fazer café, você tem que pôr a toalha. Mas eu coloquei paninha aí. Não, você colocou um guardanapo, o guardanapo não é toalha. E aí, aqui do lado que eu sento, não pega a toalha. É que ultimamente você não tá conseguindo comer nada de manhã? Ai, eu comei meu iorgute com granola. Iorgute com granola? É. Amor, o pessoal fala que depois do terceiro, o terceiro mês, a barriga ela pula. Pula assim, ela estussa. Mas eu não consigo nem murchar mais. Hã? Não consigo nem murchar mais. Você não consegue? Você sabe que eu tava lembrando? O dia que eu fui pra São Paulo, com a sua mãe e com a Rebeca, eu já estava grávida e eu não sabia. Meu Deus do céu. E aí, tem uma hora lá, que eu parei, eu parei assim, ó, ela estava lá contando, conferindo, e eu li, tava uma pochetinha aqui embaixo. Aham. E aí, eu murchava a pochete no meio. E eu falava, meu Deus do céu, olha o tamanho da minha barriga, e eu não tinha essa pochetinha aqui. E eu não tinha minha camiseta ontem aqui, e na doce, eu nem sei o que é dia, tu tem que perder essa pochete e tal. Olha o tamanho da pochete agora.